Bota uma ronda na tela, bota no ar. A polícia prendeu um suspeito de tráfico de drogas no povoado Cruz das Donzelas, em Malhada dos Bois. De acordo com informações, um homem foi flagrado vendendo pequenas embalagens de maconha. Ele comercializava droga enquanto trabalhava vendendo carne. Após interrogar o suspeito, a polícia descobriu onde ele guardava o restante do entorpecente. Foram apreendidos no total 40 pacotes com a droga.